O Aldiner me pergunta, os etipes estão comumente relacionados às aplicações em grande volume e baixo contato no interior do gel com o tecido, principalmente por conta do BDDA? Exato. Antes de considerar realmente os relatos, é necessário entender qual o procedimento e aplicação exata desses profissionais. Exatamente, perfeita observação. Então a gente tem que saber quanto de produto está colocando. O cara está colocando no ângulo 6ml, não tem como esse já entrar em contato com o tecido humano. Vai ter reconhecimento para a artigo, vai ter tipe. Uma coisa eu vou falar para você, eu vou colocar 10ml no meu rosto, um na têmpora, um no zigomático, um no retroinjeção do malar, um no naso labial, um no ângulo mandibular, por exemplo. 5ml de um lado, 5 do outro foram 10ml. Parece muito, mas é pouco. Cada retroinjeção de 1ml, todo esse conteúdo do gel entra em contato com o tecido humano. Ele vai ser ativado, o BDDA vai ser zero de resíduo e você tem maior chance de ter sucesso. Agora, se eu vou por só na têmpora, 3ml, só no malar, mais 3ml, ângulo de mandíbula, mais tanto, você em uma única região aumentou muito a quantidade de gel e parte desse gel não será ativada. Fato esse, que dependendo da quantidade de gel que você coloca na face, você consegue modelar o produto por semanas, porque ainda nem foi ativado. Então, a gente assume isso, de forma consciente ou inconsciente. Mas, agora que você tem essa informação, começa a refletir um pouco mais. E aí Legenda Adriana Zanotto